E o patrulhamento policial recebeu um reforço em Londrina, já que os alunos da PM entraram na parte prática do curso de formação. 140 alunos estão entrando na segunda fase de formação da Escola de Soldados da PM. Nos primeiros seis meses, eles tiveram aulas teóricas e práticas no 5º Batalhão. Agora estão realizando atividades operacionais pelas ruas de Londrina, com abordagens supervisionadas. Este grupo participa de uma blitz de trânsito, conferindo documentação, condições dos veículos, licenciamento e seguro obrigatório. Todos os alunos já passaram pelas aulas de tiro e estão equipados com pistolas e coletes à prova de balas. Eles vão colocar em prática tudo o que aprenderam em sala de aula, junto com os policiais mais antigos, trocando experiência, angariando experiência para que eles possam, após essa fase operacional que vai se encerrar em janeiro, eles possam, após os formados, trabalhar em prol da comunidade londrinense e regional. Os soldados vão se formar em janeiro do ano que vem e depois vão atuar nas áreas do 5º Batalhão e da 4ª Companhia em Londrina e também em Cambé, Ebiporã, Jataizinho e Tamarana. O reforço no policiamento é uma reivindicação antiga da região metropolitana de Londrina para repor profissionais que se aposentaram. Mas há outros problemas na segurança pública no interior do estado, como a falta de manutenção de viaturas. Muitas ações da PM estão sendo feitas a pé ou em pontos fixos. Os novos soldados estão sendo adaptados a essa realidade. Nós fizemos um planejamento para que eles trabalhassem adaptados a essa circunstância. Nós estamos conseguindo muito sucesso com esse estágio operacional. Já temos registros de índices operacionais caindo em algumas regiões por conta da ação conjunta dos alunos soldados com os policiais mais antigos. Para a população, a presença de mais policiais nas ruas traz sensação de segurança. Acredito que os ladrões, as pessoas mal intencionadas, elas já veem o efetivo da polícia, já dá mais uma certa segurança para a população de Londrina. Mas o contribuinte cobra o pacote completo. Agora que venham as viaturas também, né? É, tem que vir e ter manutenção no dia a dia também, né? Só mandar para cá e ficar jogado e depois sucatear não adianta. Viatura para ficar rodando 24 horas. Então tem que vir e ter manutenção boa.